Estamos iniciando a videoaula 413, abraçadeira plástica Fusion 360. Aqui está a nossa abraçadeira em 3D e suas medidas em 2D. Vamos aqui em novo projeto, o New Design, ative a origem, expandir a árvore, criar esboço ou criar disquete, plano XY. Um círculo de 40, deslocamento de 5. Vou fazer uma linha de 50, botão direito, linha de construção, selecione na tela. Vou fazer um retângulo pegando esse alinhamento, outro retângulo pegando o alinhamento. 50, ok? Alinhamento vertical horizontal daqui, para cá e daqui para cá. Cotas, desta linha para cá, 1mm, 2mm. Essa medida é 5, também 5. Vamos em modificar, estender. Vamos estender até aqui, até aqui. Recortar. Novamente, esta medida. Vou fazer uma linha agora aqui, tangenciando. Vem até aqui, pego este ponto. 50. Vamos fazer estas linhas. Medida de 5. 50 é do centro da peça, daqui até aqui. Tangente, daqui para cá. Aparar. Vou fazer uma linha vertical daqui para cá. Esta medida, 20. Aqui está o nosso primeiro esboço. Concluir esboço. Vamos girar. Vamos girar. Extrusão. Simétrico. Comprimento total. Selecione os perfis. Digite 15. E dê ok. Arredondamento. Selecione estas arestas. 7.5. Ok. Vamos em furo. Selecione esta face, esta aresta. Eu quero um furo de 6. Está com 23 de altura. Já está passante. Ok. Novamente, furo. Selecione aqui. Selecione a aresta. Ele centraliza. E dê ok. Já está com 6. Vamos ativar os esboços. Vou selecionar este plano. Botão direito. Criar esboço. Ok. Projetar. Ou digite a letra P. Projeto. Vou projetar esta linha. Este diâmetro. Este círculo. E estas linhas também. Vou projetar este perfil. E vamos dar ok. Concluir esboço. Vamos em inspecionar análise de corte. Eu vou selecionar aqui este plano. Vou dar ok. Aqui está o perfil que eu criei. Extrusão. Selecione aqui. Simétrico. Largura total. Vou colocar 9. Muito bacana este recurso. E dê ok. Aqui na árvore. Desabilite o análise. Mas antes disso. Vou vir aqui. Vou fazer um raio de 1. E vou dar ok. Na árvore. Desabilite a análise. E também. Os esboços. Vou fechar. Arredondamento. Aqui de 1. Ok. Arredondamento. Aqui eu vou colocar 2. Dê um resque. Colocar 2. Ok. Arredondamento. Como é uma peça plástica. Tem bastante arredondamentos. 5. Novamente. Agora eu vou selecionar todas as arestas. Vou digitar 0.5. E vou dar ok. Com o botão direito. Aparência. Pintura metálica. Eu tenho que baixar aqui. Selecionar as setinhas. Segura com o botão esquerdo pressionado. E solte a cor em cima da peça. Botão direito. Editar. Eu dei uma clareada. Concluído. Fechar. Faltou aqui. 0.5. Ok. Agora está tudo ok. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Por favor, quem gostou dessa videoaula, deixe seu like. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões e se inscrevendo no canal. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Obrigado.